E aí galerinha, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu também estou bem, sendo assim, espero que todo mundo esteja muito bem, né? Não sei se vocês, assim como eu, gostam de filmes também, eu adoro filme, eu adoro assistir filme, série, inclusive essa semana estreia aí a segunda temporada da série The Witch, eu recomendo a você que assista, é muito foda essa série, é boa demais, eu recomendo que você assista, mas eu não estou aqui para falar de séries e estou aqui para falar de filme, né? Amanhã, no caso hoje, quinta-feira, estreia Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E como muita gente não sabe, muita gente já sabe, estão vazando diversos spoilers de filme, muito, do filme, do final do filme. Sem querer eu assisti um pedaço, sem querer eu fui e fechei quase que na mesma hora. Eu não sei porque que a pessoa, esse tipo de alma cebosa, faz esse tipo de coisa, não sei, sério, eu não sei porque que essas pessoas fazem isso. E, cara, isso é muito chato, isso é um saco, porque quebra toda a expectativa que você tem de assistir um filme, de você estar com uma pessoa, você levar um amigo e se divertir, acaba com a hype, assim, de certa forma, comigo não acaba porque eu vou ver, então eu não me importo tanto quanto eu deveria. Mas eu estou louco para ver também. Só que isso que eles fazem é muita sacanagem. Eu não sei você aí, o que você acha disso, mas assistir spoiler é um saco. Não sei para que que essas pessoas fazem isso de coração. Para que que faz isso, cara? Isso acaba com a experiência da galera de assistir o filme. Pô, é muita sacanagem um negócio desse. Acho que a pessoa que faz isso devia ser presa. Por nunca mais fazer isso, então fica proibido de entrar no cinema para sempre. Só que isso é impossível também, né, galera? Esse aqui foi só mais um videozinho, mais ou menos, para estar trazendo para vocês aqui, beleza? Um abraço do Léo, Insane Sagaz, valeu, falou e até mais.